Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, juntamente com seus familiares, que estejam todos bem. Então, para mais uma aula de hoje, a Tia Lurdinha gostaria que vocês sentassem no lugar confortável e agradeço bastante a atenção de vocês por esses minutos que nós vamos passar aqui, adquirindo mais um pouquinho de conhecimento, ok? Então, para darmos início à nossa aula, veremos a nossa agenda de hoje. Como conteúdo que você vê aqui na imagem, nós temos o que? Geração de energia, tá certo? Nós já falamos bastante de energia, então hoje nós vamos falar um pouquinho, comentar um pouco sobre geração de energia. Para casa, vocês irão ler os textos e responder à página 233 do livro de vocês, tá certo? Muito bem. Então, como podemos ver na agenda, nós vamos comentar um pouco de geração de energia, né? Então, sempre para que aconteça a geração de energia, é necessário que tenha as fontes de energia. O que são as fontes? São os recursos naturais que fornecem energia para as atividades humanas. Nós já falamos nas aulas presenciais, no início do ano, sobre recursos naturais, não é isso? Que é tudo que a natureza nos oferece, não é isso? Então, todos aqueles recursos que a natureza nos oferece são recursos naturais e que eles precisam ser utilizados de forma normal, não é isso? Cautelosamente, porque senão nós temos alguns recursos que eles se esgotam. E aí, nós não podemos repor. São os recursos naturais, o que? Não renováveis. Que essas fontes de energia, elas se dividem, esses recursos, em dois tipos. Em recursos naturais renováveis e não renováveis, correto? Então, os recursos que fornecem energia para as atividades humanas são chamados de fontes de energia, como vocês estão vendo aqui na imagem. Que podem ser classificados em dois tipos, os renováveis e os não renováveis. Olha só aqui na imagem, nós temos as fontes de energia renováveis. O que são renováveis, Tia Ludinha? Por que que eles são renováveis? Boa pergunta. Eles são renováveis porque eles não se esgotam, ou seja, com o uso normal. Ou podem ser recompostos ao ambiente, tá certo? Por essa razão é que eles são recursos naturais renováveis. Por exemplo, a energia hidráulica, ela é produzida, ela é gerada à base de quê? Da usina hidrelétrica, não é isso? Então, é a força da queda da água que produz essa energia, que gera essa energia hidráulica. Então, a água é um recurso natural renovável. Então, essa fonte de energia é um recurso natural renovável. Por isso que, ah, Tia Ludinha, então eu posso usar energia de qualquer forma, assim, desperdiçando energia? Não, nós já falamos sobre isso, que a energia precisa ser economizada, não é isso? Por quê? Porque o recurso, a fonte de energia é um recurso natural renovável. Só que, quanto mais nós desperdiçamos energias, mais nós gastamos energia, mais acontece o quê? É preciso construir usinas hidrelétricas. E essas usinas, quando elas estão construídas, elas danificam bastante o meio ambiente. Por isso que nós precisamos economizar energia. Uma outra forma de energia, fonte de energia renovável, é a energia eólica, não é isso? Que é a energia produzida, ou seja, gerada à base de quê? Do vento, não é isso? É gerada com a força do vento. Movimento essas hélices, que por sua vez, essa força vai fazer o gerador, certo? Que é produzir energia elétrica, combinado? Aí são usinas que produzem, que geram energia elétrica, de forma o quê? Com fontes renováveis. Como mostra aqui também, ainda são fontes de energia renovável, a biomassa. Ah, Tia Luzinho, e a biomassa é o quê? É uma massa produzida à base de reciclagem da cana-de-açúcar, correto? Como nós temos aqui. Então, ela é bastante renovável, por quê? Uma vez, a cana-de-açúcar é um produto que quando diminui o plantio, você pode replantar, não é isso? Quando esgota, então ele é renovável por isso. E, além disso, é feito de quê? Da reciclagem, do bagaço da cana-de-açúcar. Então, é uma fonte de energia renovável. E a energia solar, Tia Luzinho, também é uma fonte de energia renovável. Ou seja, todas essas fontes de energia renovável, elas são consideradas energia limpa. Por quê? Porque não danifica o meio ambiente. A energia solar, o único problema dela é o custo que ela faz para manter essa placa solar, não é isso? Produzir essa placa solar. Mas é uma energia limpa, não danifica o meio ambiente. Mas o custo é bastante para poder colocar uma placa dessa na minha casa, ela custa bastante financeiramente. Então, o problema só é esse. Mas que ela é uma energia limpa e é produzida à base de um recurso, de uma fonte de energia renovável. Tá certo? E como nós vimos também, o movimento da água, o ar, a luz solar e os combustíveis de origem vegetal, como o etanol e a biomassa, são fontes de energia o quê? Renováveis. E as não renováveis, Tia Lurdinho? Muito bem. O que são fontes de energia não renováveis? São aquelas que existem em quantidades finitas da natureza e levam muito tempo para se formar. Como, por exemplo, os combustíveis que vêm do petróleo, certo? Como nós podemos ver aqui na imagem, nós temos aqui fontes de energias não renováveis. Olha só, há alguns derivados do petróleo, não é isso? Nós temos o gás natural, que ela é não renovável. Por quê? A gente acabou de falar. Porque ela existe na natureza em quantidade finita. Ou seja, demora bastante tempo, milhões de anos para se recompor a natureza, para se formar a natureza. Nós temos o querosene, a gasolina, tá certo? E nós temos o petróleo e seus derivados. Combinado? São fontes de energia não renováveis. Correto? Aí nós temos aqui, por exemplo, os combustíveis que vêm do petróleo são natural, gás natural. E o uso indiscriminado desses recursos podem levar ao quê? O esgotamento. Combinado? Certo? Olha só aqui. A energia elétrica na natureza. Olha só. Ah, tia, a energia elétrica é de fundamental importância. É. Como seria a nossa vida? Fecha aí os olhinhos e imaginem. Como seria a nossa vida sem essa fonte de energia elétrica? Seria difícil, não era? Imagine que antigamente nossos avós, como eles fariam para ter uma vida assim sem energia elétrica, né? Tudo escuro, a base de lamparina. E hoje, a gente pensa em sair de casa, já passa o ferro na roupa, não é? Tudo iluminado. Conservamos os alimentos, tudo com uso. Como seria a nossa escola sem energia elétrica? Será que funcionava desse jeito que funciona? Não é? Com as máquinas, as salas tudo frias, não é isso? Climatizadas. Seria desse jeito assim? Não. Por quê? Porque a energia elétrica, ela tem grande importância para o dia a dia dos seres humanos. Além de ser usada nas residências, ela é fundamental na dinâmica das cidades e no funcionamento das indústrias. Ou seja, a energia elétrica, ela é fundamental na economia de um país, não é isso? O desenvolvimento do país é bastante, não é? É dependente de quê? Da energia elétrica, certo? A energia elétrica é produzida nas usinas, o quê? Nas geradoras que utilizam fontes de energia. Olha aqui na imagem essa cidade toda iluminada, não é isso? Se não tivéssemos essa energia elétrica, seria assim? Olha, imagine quando falta energia. Ah, tia Ludinha é chato, quando falta energia fica tudo escuro, o calor, não é isso? Bastante complicado quando falta energia. Então, a energia elétrica é bastante importante na nossa vida, no nosso dia a dia, na dinâmica das cidades, para o desenvolvimento de um país, correto? E as usinas são bastante importantes. Olha só, o uso da energia elétrica nas indústrias. Será que tinha como funcionar esta máquina que o rapaz está manuseando aí, se não tivesse energia elétrica? De forma alguma, não era isso? Seria bastante difícil, certo? Então, as usinas são importantes para produzir energia elétrica em grande escala. Geralmente, elas são responsáveis por fornecer energia elétrica para as casas, hospitais, indústrias, enfim, para todo o nosso uso, ou seja, para toda a economia do país, tá certo? E as pilhas e as baterias também são fontes geradoras de energia, ou seja, elas transformam a energia química em energia elétrica. Por exemplo, num carrinho que você tem em casa, numa boneca, não é isso? Tudo isso que funciona, que um carrinho elétrico, um carrinho que você manuseia, ele é a base de pilha. O relógio da parede, será que ele funcionava da mamãe? Não, tudo isso é a base de pilha. O relógio, isso tem a bateria, o seu celular, tudo isso são fontes geradoras de energia. Transforma a energia química em energia elétrica, que faz funcionar os aparelhos, correto? Isso tudo são o quê? Fontes de energia, tá certo? Geradoras de energia. Então, as pilhas e as baterias também são fontes geradoras de energia. Ao construir uma usina geradora de energia, o poder público deve levar em consideração os danos causados ao meio ambiente. Desde que, tia Lurdinho? Desde a construção até o funcionamento da energia, o funcionamento da usina geradora de energia. Como a tia falou anteriormente, na usina hidrelétrica, para construir uma usina hidrelétrica, custa bastante caro, não é isso? Além de danificar bastante a natureza. Como, tia Lurdinho? A tia Lurdinho vai tentar explicar aqui para vocês. Para entrar as máquinas até o leito do rio, a margem do rio, primeiro eles têm que procurar um rio que tenha um fluxo de água bastante, um volume de água bem volumoso. Aí, o que acontece? Eles precisam levar água, cimento, material para fazer a barragem. Então, precisa abrir estradas e rodagem para os caminhões levarem essas máquinas, os materiais. Aí, já danifica o meio ambiente. Tanto fazendo desmatamento, como retirando da natureza o habitat de alguns animais. Isso já são danos à natureza. Além de fazer o alagamento na margem daquele rio, que também vai prejudicar tanto os vegetais, como os animais, como as pessoas que moram ali na margem do rio. Então, é bastante complicado. Tem que pensar bastante nos danos que a natureza vai ser afetada, não é isso? Então, por isso que a Tia Ludin disse que a gente precisa economizar energia por essas razões, correto? Então, a usina de Itaipu é uma das maiores do mundo e fica na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Ela fornece energia para grande parte do Brasil e quase todo o Paraguai, tá certo? É uma usina que produz energia hidráulica, tá certo? É uma usina hidrelétrica, que fornece bastante energia para nós aqui no Brasil, correto? Muito bem. Então, finalizando a nossa aula de hoje, leia os textos das páginas 232 e 233 e responda as atividades propostas. Fiquem em casa, até a próxima, tá certo? E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Estudem. Tchau, tchau. Obrigado.